As principais notícias do dia, hoje lá em Campinas o bicho pegou essas imagens. Olha, uma quadrilha especializada só pode. Os caras invadiram o aeroporto internacional de Viracopo, os caras armados com fuzil, com fuzil. E foram lá pra pegar transporte de valor, sabia que o dinheiro ia chegar. Imagina, coisa de milhões. Só que parece que foi uma ação frustrada, a gente vai saber ao vivo, daqui a pouco vamos ao vivo pra Campinas, no interior do estado de São Paulo. Os caras fecharam, bloquearam a rodovia dos Bandeirantes. Os caras tacaram fogo em caminhão. Dá uma olhada, tem imagem aí da rodovia bloqueada? A gente vai saber, aliás, podia mandar um helicóptero pra lá pra saber se a rodovia já tá chegando, helicóptero. Pra saber, olha a rodovia. Renato, há quantos anos luz que você não via? Me dá a imagem, os caras colocaram fogo em dois caminhões e bloquearam o acesso pro policiamento rodoviário não chegar. Apeta o play da imagem aí, Renato. Quando você diz que é quadrilha especializada, e é mesmo, por quê? Não é de uma hora pra outra que você fecha a rodovia com caminhão, com carro, você coloca fogo. Não, não. Isso é planejado. É planejado e aí se marca, sabe-se o dia que vai chegar o dinheiro? E nesse dia, sim, o que acontece? Rouba-se um caminhão, rouba-se carros, fecham-se as estradas pra evitar a chegada da polícia. Essa é a situação, fecha tudo e aí fica dono, eles ficam donos da situação onde? No local onde eles estão assaltando, eles vão tentar roubar o dinheiro, que é exatamente aí. Atenção, Renato Lombardi, Campinas, chamando agora ao vivo. Vamos ao vivo pra Campinas. A nossa repórter, Ana Paula Palazzi, ao vivo. Me dá a imagem da Ana Paula pra mim, por favor. Ana Paula, todas as informações fazia tempo que uma ação como essa, ela tá dentro do aeroporto. A que horas foi e a polícia fala o quê? E feridos nessa tentativa de assalto aí dentro do aeroporto. Ana, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Essa tentativa, né, esse roubo, na verdade, aconteceu por volta das nove e meia da manhã. Nós estamos no ponto em que os assaltantes fugiram aqui do aeroporto. Estamos em um dos portões, né, do terminal de cargas do aeroporto internacional de Viracopos. É um portão que, segundo as primeiras informações, esse portão estava desativado. E foi utilizado por esses criminosos pra fugirem com os malotes, malotes de dinheiro. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar. Olha só a ousadia desses bandidos. Eles utilizaram essas placas de metal que estão no meio da pista pra poder... Eles colocaram essas placas ali na frente, onde há um dispositivo de segurança que fura pneus de carro. E eles colocaram, então, essas plataformas pra poderem fugir. Utilizaram aí também um carro, um carro de uma empresa que opera aqui dentro do aeroporto, pra arrancar dois portões. E aqui, do lado de fora, um outro carro já estava à espera desses criminosos. Há imagens que mostram esses criminosos colocando os malotes dentro desse veículo, um veículo de cor preta, e fugindo sentido bairro. Eles fugiram pelos fundos do aeroporto internacional de Viracopos, mas na rodovia Santos Dumont, eles utilizaram dois caminhões pra fechar, né, atiaram fogo nesses caminhões pra fechar a rodovia Santos Dumont nos dois sentidos. E utilizaram também um terceiro caminhão pra fechar uma outra estrada, uma estrada que dá acesso ao bairro, a um dos bairros aqui próximos, né, do aeroporto de Viracopos. Ana, então, informação confirmada, os malotes, então a quadrilha chegou a levar os malotes embora então, quer dizer, foi uma ação violenta que deu troca de tiros aí, nós estamos vendo as imagens, e levaram o malote então do valor do carro de transporte? Segundo algumas imagens que nós tivemos acesso com exclusividade, essas imagens mostram os assaltantes colocando malotes, a gente ainda não sabe se esses malotes estavam com o dinheiro, mas colocando esses malotes dentro de um carro de cor preta e fugindo aqui do aeroporto. Renato? Geraldo, olha, as explicações da Ana são exatamente o que você falou a respeito da montagem do plano. Você não utiliza placas de aço pra passar por cima do furo a pneu de uma hora pra outra. Não. O que foi feito lá? Se fez o levantamento todo do aeroporto, da saída do aeroporto, da entrada do aeroporto, do trajeto do carro de transporte de valores, se fechou o carro de transporte, dominaram os funcionários que estavam no carro de transporte, recolheram os malotes, passaram com as placas de aço em cima do furo a pneu e foram embora num carro. E esse carro preto que ela disse que os malotes foram colocados, eu tenho absoluta certeza de que eles depois abandonaram esse carro, pegaram os malotes, passaram para um outro e para um outro até chegar num carro, entre aspas, com as placas quentes. Ó, novas imagens agora, sobe o som pra gente, faz favor, Caio. Funcionário do aeroporto filmando no momento da ação, Renato. Na hora dos tiros, ele se assustou, se ele se assustou, que aí você vê que balançou, balançou o celular dele. Olha os caras lá no fundo atirando, Renato. Exatamente isso. E os caras atiram, não estão nem aí. Olha a imagem impressora, Renato, mas lá no fundo, você vê a quadrilha cercando o carro forte. Pois é, já existia exatamente o caso dos detalhes todos, eles sabiam a chegada, a hora da chegada, o número de seguranças, quanto praticamente eles iam levar, quantos malotes eles iam levar, e deu tudo certo para eles, pode ver. É uma ação orquestrada, muito bem planejada, tanto para a chegada quanto para a fuga. Olha, Ana Paula, mais uma vez, Ana Paula, por favor, peça ao cinegrafista, nós vamos dividir a tela aí, para mostrar, olha só, o suporte, a inteligência e a estrutura dessa quadrilha que colocou até aquele fura-pneu. Quer dizer, foi uma ação. A placa de aço em cima do fura-pneu. Exatamente isso. Olha aí só, quer ver? Vamos ver, a gente vai ao vivo agora para a cabeça, para a imagem. Olha lá, Renato. As placas ali, essas placas, então, porque assim, na fuga, eles entraram no aeroporto, fatalmente na saída, levanta-se o fura-pneu, fura-pneu do carro, a segurança vai... Não, eles colocaram as placas e levaram as placas junto e arrombaram os portões. Olha, é uma coisa muito, muito, muito bem planejada por criminosos, claro. Olha, nós vamos tentar, Doriel, se possível, ok? Na imagem da esquerda, se é possível dar um zoom para a gente ver, porque lá no fundo, lá, nós vemos a quadrilha armada e metendo bala em cima dos carros. Quer dizer, como é que eles... Mas eles pararam o veículo, porque devem ter aberto, então. O que acontece é o seguinte, os seguranças, eles, quando pegam... Eles abrem o carro forte para tirar ou levar o malote, eles abrem fogo, eles reagem. E aí, por quê? O que acontece? Quando os seguranças ficam dentro, não abrem o carro forte, os criminosos explodem. Aí não, aí você vê que o carro forte estava parado exatamente para descarregar os malotes quando eles atacaram, foram atacados. E aí, para fugir? Para fugir e para evitar o furo a pneu, eles colocaram as placas de aço em cima e foram embora num carro preto. E nesse momento, uma perseguição. Polícia civil, militar, policiamento, rodoviário, TOR, todo mundo agora... Está acontecendo uma perseguição agora lá em Campinas. O cerco em bairros vizinhos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o planejamento foi feito também para fuga. Então, você fecha três estradas, duas estradas, e aí você foge por onde? Foge por vias vicinais. Mas nessas vias vicinais, é o que você faz, eles fazem a troca do carro. A troca de um, dois carros, e aí vão embora com o carro sem nenhum problema com a placa. E aí, nessa altura do campeonato, deve já estar contando até o dinheiro, viu, Geraldo? Uma ação violenta em Campinas, invadir o Aeroporto Internacional de Viracopos, para você que está chegando agora. O cerco, neste momento, está acontecendo. Nós não sabemos ainda, nós vamos confirmar daqui a pouco a gente volta com a Ana Paula, se nós temos aí feridos, porque os caras, os caras não economizaram na bala. Agora você veja o seguinte, veja a audácia dos criminosos. Viracopos é um aeroporto internacional também, e aí eles atacaram o Viracopos. Eles atacaram o Guarulhos há pouco tempo, roubaram mais de 700 quilos de ouro. Até agora não foi, um grama sequer de ouro foi recuperado. Um grama sequer, a gente não esquece disso, não. Exatamente, Guarulhos, que levaram lá um mundo, um caminhão de ouro. 700 quilos de ouro. E até agora nenhuma grama. Nada, nada. Nada. É, só os peixes pequenos, porque isso aí é coisa de gente grande. Os caras têm armamento pesado, têm informação que parte de dentro dos aeroportos. E mais, os caras que vão para isso aí, eles vão por tudo ou nada. É a cobertura completa daqui a pouco, Ana Paula, a gente volta. Essa é a imagem. Olha lá, Renato. Então, são dois carros de valores, são dois carros de valores que chegaram, porque eles abastecem tudo ali. E aos fundos, os carros. E os criminosos atacando. Você vê que eles já estavam esperando a chegada dos carros fortes. É cena de filme. Não, não, é cena de filme. Isso aqui não é, e é verdade, não é ficção, não. É pura verdade, tá vendo? Eles atiram, atiram com fuzis e os fuzis são, os tiros são disparados em função do que, de onde estão os seguranças do carro forte. Eles são obrigados a sair. Exato. Campinas, urgente. Vocês estão com a gente aqui. Vocês estão sabendo que, de manhã, uma quadrilha invadiu lá o setor de cargas do aeroporto internacional de Viracopos. Uma violenta troca de tiros. Dispararam caminhões incendiados na rodovia dos bandeirantes para tentar impedir a fuga da polícia e a informação que a polícia, na troca de tiros, matou que teriam dois assaltantes mortos e que, nesse momento, uma moradora, o bandido invadiu uma residência do bairro vizinho e que, nesse momento, nesse momento agora, esse bandido faz refém. Nós vamos ter imagens ao vivo de Campinas, nosso helicóptero também chegando lá, ok? Tchau, tchau. Tchau.